Olá meus amigos, mais um videozão no canal Hoje estamos saindo aqui da estação do trem do Nova Natal A estação fica aqui a nossa direita Vamos até a ponte Nilton Navarro Mostrando aí para vocês algumas ruas aqui da cidade do Natal, da zona norte Você que conhece, comenta Deixa aquele likezão meus amigos, isso ajuda muita gente Comenta de onde você está assistindo nossos vídeos, que eu respondo a todos vocês E vamos para o vídeo Saindo daqui do bairro Nova Natal Vamos até a descida da ponte Nilton Navarro Zona norte do Natal Hoje é sábado meus amigos, dia 13 de 5 de 2023 Não está passando ninguém lá pela ponte velha de Igapó Só está passando ônibus O trânsito Sábado e domingo vai ser todo pela ponte Nova aqui, pela Milton Navarro Então vamos até lá para a gente ver como é que está lá hoje Acompanhe aí até o final que vale a pena Já são quase 11 horas Essa hora deve estar tranquila, que hoje também é sábado Mas pela parte da manhã Eu acho que o trânsito estava pesado Vamos lá conferir Pega essa carona aí com a gente Amanhã é o dia da feira daqui do Nova Natal Vamos pegar aqui a esquerda E vamos em frente Estamos aqui na rotatória que dá acesso à Rua da Chegança Rua da Chegança é a que tem a feira Todos os domingos é nessa rua aqui Rua da Chegança No bairro Nova Natal Zona Norte E vamos em frente E a viagem é longa Hoje nós não vamos pela Monha Matinoco, meus amigos Vamos pegar ali a Itapetinga Fazer um trajeto novo aí para vocês Pela Monha Matinoco Já tem vários vídeos aí no canal Dá uma conferidazinha aí Temos bastante vídeo Vamos mais em frente Para a gente pegar ali a direita Que é para a gente ter o acesso A Itapetinga Já estamos saindo do bairro Nova Natal Avenida Guararape Vamos pegar aqui na Guararape Que é a que passa ao lado do Ginásio Nélio Dias Ali a direita o nosso Nélio Dias Quem disse que Na Zona Norte não tem estádio Tem sim, olha aí E bonito, viu Nélio Dias Olha aí, ó A frenteira Vou sair aqui de trás Desse rapaz Estava andando com 40 quilômetros Aí não dá, né galera Aí vai chegar de madrugada Vamos pegar a direita aqui, meus amigos É para a gente lá na frente Pegar a rotatória Para pegar a Itapetinga Aqui a briga é grande Para quem quer fazer esse retorno aí Essa entrada aí Porque ninguém dá a vez, meus amigos Complicado Pegamos aqui na rotatória Vamos pegar a esquerda Itapetinga Sentido Adotou João Medeiros Filho Estrada da Redinha Essa que a gente vinha Era Rio Doce Agora estamos na Itapetinga Que ela tem mais de um quilômetro Vamos que vamos Essa é a movimentação de carro aí Da nossa Zona Norte Não, rapaz aí não vai deixar não A briga é grande Cada um que queira ser mais Esperto do que o outro É uma lombada Aqui, meus amigos 50 quilômetros Presta atenção Aqui é a rotatória da Iprudença Fizeram essa rotatória aqui no meio Da rua, meus amigos Toda vez que eu passo aqui Eu falo porque É imoral Vamos lá Vamos lá Tá a twistinha pra andar A twistinha é malvada Vamos que vamos Sinalzinho aqui é bastante demorado Essa é a estrada da Redinha Vamos embora Vamos ver se realmente o trânsito tá pesado Mas pela Pela vista aqui, meus amigos Aqui, ó Já começa ali na frente Avenida Pompeia Cruzamento da Pompeia Muito carro mesmo De verdade Hoje tá sendo aqui o único acesso Mostrando aí pra vocês Nosso trânsito da Zona Norte Sábado Dia 13 do 5 de 2023 Bastante carro 11 horas, meus amigos Ainda tá pesado desse jeito o trânsito Imagina isso pela parte da manhã Sete horas pra oito horas Eita, quem conhece comenta Meus amigos Se caiu de paraquedas Se inscreve aí no nosso canal Bastante conteúdo bom aí Filmado aí Filmado aí com qualidade Passa aí com muito prazer pra vocês, meus amigos Tem um inscrito aí perguntando pra mim Qual era a câmera que eu usava Meu amigão Meu amigão Eu não uso câmera não Eu uso o meu celular Se eu tiver de comprar uma câmera É uma GoPro Mas no momento eu tô sem condições Filmo com o meu celular A imagem também fica top Eu adaptei aqui um suporte No meu capacete E tô filmando aí Mostrando pra vocês Vamos seguindo Vamos até a Ponte Nil Do Navarro Aí papai não faz não Passar o sinal vermelho Aí é complicado Aí a multinha chega depois Aí Ali deu uma trancada No motoqueiro Aí quebra as pernas Do motoqueiro Aí estamos aqui no Rio Doce, meus amigos O famoso Rio Doce Aqui tem uma pontezinha Os bueiros que passa O famoso Rio Doce aí, ó Aí vai pra Praia da Ridinha E aqui dá acesso A nossa Zona Sul O que foi? A nossa Zona Sul E aí E aí E aí E aí E aí E aí Até que não está tão pesado o trânsito, meus amigos Dá pra curtir E o vento aqui é gostoso, viu, aqui em cima Vou finalizar aqui, meus amigos, com essa vista Muito obrigado a todos Um forte abraço e até o próximo vídeo, meus amigos Fui!